Eu passei de goleiro no Martins, as novinhas já estavam de lá DJ LD tava descendo o couro e muita putaria que ia rolar As meninas já estavam no clima e a Gogo Gomes já estava embrasado A fumaça já estava no uau, o whisky e a debo tava muito gelado A ousadia tá só começando, hoje não tem hora pra acabar Então chama tuas colegas e tuas amigas pra ela vir pra cá Um vem pro baile do Martins, que toda essa porra hoje A novinha vira puta depois da meia-noite Um vem pro baile do Martins, que toda essa porra hoje A novinha vira puta depois da meia-noite Desce, sobe, relaxa, vai se solta, se concentra novinha Desce em cima da piroca Desce, sobe, relaxa, vai se solta, se concentra novinha Desce em cima da piroca Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Lembre, de ti ponto baile Desce, sobe Esse problema é o que é que eu tudo falei Eu passei de goleiro Martins, as novinhas já estavam de lado E a gente tava descendo coro e muita putaria que ia rolar A menina já tava no clima e a bucôme já tava embrasado A fumaça já tava no alvo, o skinhead tava muito gelado A aula de atração começando, hoje não tem hora pra acabar Então chama tuas colegas e tuas amigas pra ela vir pra cá Um vem pro baile do Martins, que toda essa porra hoje A novinha vira puta depois da meia-noite Um vem pro baile do Martins, que toda essa porra hoje A novinha vira puta depois da meia-noite Desce, sobe, relaxa, vai se solta, se concentra novinha Desce em cima da piroca Desce, sobe, relaxa, vai se solta, se concentra novinha Desce em cima da piroca E abaixou. Amor++ A gente tá te tremendo, ó pena, que te cura prazer Tchau, tchau.